E é isso aí, quem quer lucrar pessoal, presta atenção, é rápido, dica rápida, 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 logo mais eu venho com mais vídeos com jogadores, mas agora, nesse momento, estamos no Xbox, tá? Mas dá uma olhada no Playstation, deve estar a mesma coisa, ok? Ó, presta atenção, quem quer lucrar agora, um lucro rápido, rápido, aproveitando esses sete dias que tem aí, ó, SA para meia, chamo de carta coringa, dá para lucrar muito aqui, ó, 4 mil, até 4 mil comprando aqui, para vender por 5, lógico, vocês vão comprar mais barato, pessoal, ó, 4 mil, vocês podem ver aqui, ó, não tem, tá? Não tem, opa, achou aqui, beleza, comprou, ó, 3 mil, 3 venderia 4, 4 venderia 5, pessoal, presta atenção, olha só como que está essa carta, estou gravando aqui 5 e meia, 5 e meia, horário de Brasília, segunda-feira, pessoal, presta atenção, quem não é inscrito, já se inscreva, quem chegou agora, é nosso inscrito, já dá like, 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 vamos subir esse like, tá? Vamos subir, vou trazer jogadores para vocês também, ó, bom, já batemos 4 milhões só no trade aqui, tá? 4 e 200, ok? Eu já comprei algumas, ó, 4 milhões ali, só para mostrar para vocês aqui, mas, ó, só no trade, maroto, tá? Ó, evento muito bom aqui para a gente lucrar, hein? Dá para lucrar muito, vou com calma trazer outros vídeos com jogadores, tá? Aqui eu estou acelerado porque dá para vocês lucrarem ainda agora, tá? Começando de agora em diante. Cara, está muito bem procurada aqui, ó, então vou mostrar na prática como funciona, eu chamo de auto, buyer manual, tá? Estou no filter aqui, opa, 4, 4 já comprei, tá? Fui rápido, já comprei, 2 e 600 não consegui, 2 e 600 não consegui agora, 4 mil, vamos ver se eu consigo agora, 4 mil, já veio uma de 4, vamos ver? Já não deu, beleza, sem problemas, vai aparecer agora, mais uma de 4 não, vamos ver aqui, ó, opa, 1.400, 1.400 não deu, então qual que vai dar agora? 2 e 400, mais uma não deu, Y e B atualizando, agora vem aqui, 350 já compramos, já vendemos por 5 mil com esse. Pessoal, vale muito a pena tentar fazer esse trade aqui, ó, 4 mil, está caindo muito aqui, viu? 3 e 800, 1, e aqui? Ó, vou ficar aqui mesmo, hein? Vou ficar aqui mesmo, hein? Opa, aí é a mesma, vamos, vamos ficar aqui mesmo, opa, 3 e 800, quer ver, ó, quer ver, 300, 1, vamos ver aqui, ó, opa, mais uma aqui, ó, estou no Y e B, hein? E Y e B atualizando, Y e B, Playstation, é quadrado e círculo, ó, beleza, ó, vamos lá, ó, vai aparecer uma aqui, ó, vai aparecer agora, hein? Ó, hum, estou atualizando, opa, apareceu ali, qual que era, mano? Ah, qual que era, velho? Vamos puxar aqui, ó, vamos puxar 4 aqui, vamos puxar 4 aqui, vamos ver que aparece aqui, ó, 2, 2.500, já vendo por 4, hein? Só para vocês verem que está saindo, lógico, estou fazendo com jogadores também, tá, pessoal? Ó, vou entrar aqui só para vocês terem uma ideia, ó, estou fazendo com jogadores, vou passar tudo calmamente para vocês, tá? Fazendo testes e mais testes aqui, Niesas, e aí comprando 350 aqui, vendendo 800, está muito fácil fazer trade aqui, tá? Ó, dá para vencer no lance também, lance muito fácil aqui, ó, tem lances aqui que você pode dar aqui até 3, ó, ó, beleza? Vamos subir isso aqui, ó, vamos subir aqui para 3, beleza, 3 e 400, está vendo que deram lá, ó? Lança sempre para você não perder, tá? Ou dá ou desce, como diz o Edir Macedo, né? Então aqui, ó, 4 não, beleza, vamos ver aqui, ó, vamos dar esse aqui, ó, 2 minutinhos, difícil de concorrer, mas vamos nele, ó, 3, 400 para vender por 5, eu estou visando 5, não vendeu, guardou, logo, investimento também a médio prazo, tá, pessoal? Pode ser que não venda agora, tranquilo, é uma carta muito bem procurada, muito bem cotada aí, tá? Ó, vamos lá, ó, vamos subir mais aqui, espero que a EA não faça, né, o que fez com caçador e, é, caçador e sombra, né, que aumentou aí o preço das cartinhas, né? Eu acho que não vai acontecer com essa daqui, se acontecer, a gente tá com cartas aqui até, é, é, mais barato, né, comprando mais barato aqui, então 3 e pouco, tá numa margem ali, margem segura, né? Isso neste momento, tá? Hoje eu tô falando isso, beleza, tem que acompanhar sempre ali, quanto mais ela baixar, eu vou pegar, porque eu sei que é uma cartinha que tem uma procura muito grande e lá na frente ela vai se tornar escassa. Só que eu tô dando um lance, só pra vocês verem que dá pra dar lance e vencer também, ó, perdi algumas, venci algumas aqui, perdi, ó, tá vendo, ó, já compraram por 5, eu tô te falando, é uma, ó, já compraram, já compraram 2 aqui por 5, então eu já tô comprando e já vem, é, lançando por 5 também, tá? Ó, tem um lance aqui, já não vou dar esse, tá? Já ia tirar mesmo, 4, 6, 100, vamos ver qual que eu tô vencendo aqui, ó, 3 e 4, devo vencer? Devo vencer, vamos ver, 3, 4, 100, aí vem, ó, aqui é um pouco mais difícil, né, mas não custa você dar o lance, se deixar, tá bom? Já vencemos 3 aqui, o que nós fazemos? Lançamos pra lá e já vamos lançar 5 mil nelas, tá? 5 aqui, quando chega próximo dos 10 segundos, o pessoal compra ali, tá? Ninguém tem paciência se ficar, é, 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 filtrando quem tá num jogo rápido ali, então já quer logo, ó, já comprou outra por 5, tá? Ó, 3 e pouco, ó, tão tirando aqui, ó, até 3 e 700, tá na marca, até 3 e 500 eu tô dando, tá? Aqui eu só tô dando pra mostrar pra vocês que dá pra vender por 5 também, ó, aqui, ó, vamos ver se saiu alguma, acho que não saiu nenhuma por enquanto ali, mas não tem importância, tá? A noite é um pouco mais complicado de você comprar, mas é um pouco mais facilitado você vender, compra, ó, ó, mais uma aqui, ó, tá aparecendo demais, tá, pessoal? Demais, 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 caindo muitas cartas aqui, ó, 3 e 700, vamos ver se aparece uma, uma abençoada aqui, só pra mostrar pra vocês aqui que dá pra comprar. Eu não quero demorar nesse vídeo, eu vou focar só nessa carta aqui por enquanto, que eu chamo de carta coringa, vai ficar como vídeo só pra essa carta coringa aqui, tá? E os demais vídeos vem com jogadores também, tá? Jogadores mais caros, jogadores mais baratos, ó, vamos ver aqui se a gente pegar, ó, mais uma de 3 e 600, vou aqui, hein, vou aqui então, ó, vamos ver aqui, ó, pode ver que tá caindo bastante ali, ó, hum, agora, olha, 3, filha da mãe, hein, vamos ver aqui, Mais uma aqui, mais uma, opa, vamos ver, ó, ah, danada, eu preciso, né, palma, pelo menos, pra vocês verem aqui, ó, ó, filho da mãe, vamos ver aqui se eu consigo, ah, danada, tá me boicotando, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver aqui, a gente não vem, ó, não, ó, ó, compraram por 5, tá vendo, ó, então, pessoal, ó, tá vendendo por 5, tá? Então, vale a pena ir acompanhar, deixa eu ver se eu vendi pelo menos algumas ali por 5, né, é que eu tenho que esperar cair ali no próximo do, ainda não, próximo dos 10 segundinhos, 20 segundinhos, o pessoal compra, tá? Por 5, opa, mais uma aqui, olha, olha, danado, hein, demorou ali, preciso, preciso mostrar na prática que dá pra você comprar, poxa vida, pra não falar outra coisa, vamos ver aqui, ó, bom, vocês viram no clipe ali, né, pelo menos no clipe, Aí vocês vão tentar, pessoal, deixa comentário aí se vocês conseguiram fazer, tá? Lógico, vocês viram que é a parte de 2.500, 1.400, 350, ainda bem que eu peguei 350 ali, né, se eu pegar uma dessas aqui, eu já lanço por 5, tá? Ô, danada, ó, olha só, doido, quer ver, ó, vamos ver por quanto eu peguei algumas ali, só pra vocês verem, tá? Lá no finalzão, lá no finalzão, ó, aqui, ó, tem uma, ô, danada, tem algumas aqui, Pra mostrar, vamos ver, até 4, tá? Vamos ver, ô, o que que eu fiz? Ah, não dá? Ah, não dá pra ver, dá? Ah, não dá, mano, ah, doido, beleza, acho que não dá, eu nunca fiz isso aí com cartas consumíveis, só com jogadores, tá? Então, o que vale é, o que vale é, vocês vão ter que confiar mesmo na, bom, vocês viram comprando ali, né, vamos ver aqui, ó, Vamos ver aqui se a gente consegue, pelo menos, pegar mais uma aqui, S.A. pra meio, pessoal, S.A. pra meio, vamos ver aqui se a gente consegue pegar, ó, 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 tá vendo, ó, vai de, ó, ó, 1.600, filho da mãe, tá, agora não dá mais, né, agora não dá mais, tem que ser rápido, hein, pessoal, tem que ser rápido, opa, mais uma aqui, com certeza é o cara que comprou lá, já vendeu aqui, ó, É isso que tá fazendo, é o ciclo, né, opa, ah, doido, quem é rápido aí, quem é rápido consegue, hein, pessoal, quem é rápido, quem é rápido, eu consegui, eu consegui 350 ali, 1 ali, agora, tá, hum, mais uma de 4, não, e a outra aqui, ah, tá vendo, comprou essa aqui, não comprou essa aqui, ó, é alguma máquina que tá comprando aí, hein, mas beleza, 4.000, já vamos lançar 5, não é o ideal, tá, pegar por 4 aqui, O ideal é pegar abaixo de 3, zona de segurança, né, então pega até 3, 3.200 ali, tá, pra vender agora por 5, tenta lançar 5, 4.900, desde que você tenha comprado barato e tenha uma margem boa de lucro aí, pessoal, um consumível, tá, então, você não vai, é, deixar guardar no seu cemitério, você vai utilizar lá pra você fazer os seus investimentos no seu cemitério ali, no stand-by, né, aquele campo ali, você pode jogar pro seu time, Ó, até as de 4 aqui, tá com, com corridas, tá, tá, bem com corridas ali, vamos ver se eu consegui, ô, danado 2, ah, doido, olha quantas aparecem baratinho aqui, tá, então, acho que tem que ser um pouquinho mais veloz aqui, Logicamente, vocês já sabem que eu compito aqui, compito? Eu tô competindo, tô competindo aqui com 3 Wi-Fi, né, que eu tô na rede, hein, ó, tá ligado na rede direto ali, Sei lá onde vocês vê isso aí, mas tá ligado na rede direto, mas, é, mesmo assim, né, você concorre, né, mas, tenta comprar aí, eu tô, tô ganhando, tô ganhando aí do pessoal, hein, por enquanto, ó, Comprei, acho que é a mais barato, hein, comprei a mais barato por hora aqui, ó, me copiem até no, no, no Twitter lá, ou me mandem aqui, ó, quem comprar mais barato, tá, ó, Quando tem, isso eu tô falando que é um pouco mais à tarde é melhor, tá, à noite é um pouco mais fácil de vender, beleza, à tarde comprou, à noite vendeu, Mas lança, lança 5 e deixa, de hora em hora, hora, uma hora, tá, não lança mais que uma hora, tá vendo, ó, eu tentei comprar ali, comprei uma de 4 ali, né, Eu queria já comprar uma agora, 2 mil e pouco, pra mostrar pra vocês que dá pra comprar tão bem, ó, 4, vocês viram no começo, tá, mas quem pulou, já vai ver, ó, apareceu uma de 1.400 ali, só tô no combo aqui, tá vendo, ó, e X e B, tá, E aí sim apareceu uma de 350, compramos, dentro da uma horinha ali, ó, já compramos 350, né, então foi boa, tá, tá, já pra vender por 5 lá, Então dá pra subir bem aí os coins aí, tá, pra vocês partirem pra jogadores, que for o caso, ou ficar aqui, né, quem tem poucas coins ali, quiser já comprar e vender, né, comprou ali, ó, ó, 3.900, é, Tá um pouco competitivo aqui, tá, vamos ver se eu consigo pelo menos pegar, ah, doido, saiu do esqueminha aqui, ó, agora, ah, não queria pegar uma de 4 aqui, queria pegar uma mais, vamos ver aqui, ó, vou fazer um, um, algo melhor, tá, ó, 4.400, não vou comprar, tá, 4.400, mas, ó, vou ficar aqui, ó, opa, Ah, ó, danado, 3.200, beleza, mas não é isso que eu ia fazer, tá, ó, X e B agora, aqui, ó, X e B, ó, já não tem de 4.400, tá, beleza, se quiser vender aqui, já vendo, mas vou lançar 5, tá, eu não posso desvalorizar uma carta que eu sei que ela vende por 5, beleza, então já vamos, ó, e eu já vi uma coisa boa, hein, ó, 4.400 não tem, deixa eu ver 4.500, ó, 4.500 já não tem, então isso é bom, Porque eu sei que o prognóstico pra noite, a partir das 20 horas, dá pra vender por 5 mais rápido aqui, ó, ó, 4.600 não tem, ó, já temos algumas aqui, ó, ai, 4.200, beleza, 4.200, vou vender por 5, ali, tá, mas não queria comprar por 4.200, não, eu ia fazer um esquemático aqui, ó, quer ver, ó, aí beleza, tá, ó, agora, vamos ficar, aqui, ó, vamos ficar aqui no, ó, 4.700 não, 4.700 não, Então aqui é melhor, porque aí você vai vendo que aparecem ali as outras cartas, tá, aparecem, ó, 4.700 não, tem que ser rápido também, ó, opa, olha, mano, ô, dano, é que apareceram duas, né, ah, já não tem mais de 4.700, vamos no 4.800 aqui, ó, ô, beleza, 4.800 vai dar pra fazer bem isso aqui, ó, Ah, tem um infeliz que lançaram, que lançou 9 horas, aí isso atrapalha, tá, ó, beleza, vamos aqui, ó, não vou comprar essa não, vamos aqui, ó, Hum, 4.700, vamos dar um lance aqui, né, lógico, vamos dar um lance de 3 e pouco aqui, tirar o pobrinho ali, ó, mais um aqui, Aí é bom você dar lance de 1.500, ó, tem, ó, tem várias de lance aqui também, tá vendo, ó, vários lances aqui, ó, Então a gente vai subindo aqui, ó, até uns 3 e 500, às vezes eu dou um pouquinho, ah, doido, vamos lá, vamos lá, Vamos lá, ó, foi um, ó, vamos lá, 4.200, últimas passadinhas, tá, pra gente, considerações finais aqui, tá, Só pra gente, ó, não, 4.400, não, ó, 4, ah, 4 deu, vamos ver outro, mais barato, mais barato, mais barato, Vamos lá, eu quero um combo aqui agora, hein, 2, 3, 3 e pouco, hã, não, 4.700, não, hã, opa, 4, 4.400, Olha como, olha como, não, olha a saída dessa carta, pessoal, vocês vão ver que sempre vai diminuindo aqui, né, As cartas, então já tá nos 4.700, hã, ó, 3.800, ah, doido, as coisas estão subindo, será que eu tô vendendo? Ó, ó, ai, comprei errado, não comprei, uau, agora, não, eu não comprei errado, tá, Vocês podem ver que 4.500, vendendo por 5, tá no lucro ali, tá, não tá naquele lucro, né, ideal, mas é um lucro, né, Então, não estaria 100% errado, vai, vamos colocar assim, não é recomendável, né, você quer um lucro maior, lógico, né, Poxa, cadê as cartinhas de 2, comprei uma de 3 e pouco ali, né, vamos ver se vendeu, pelo menos, ó, Ah, mano, 4 aparece bastante, vocês viram, né, ó, aí, ó, uma mais uma de 4 aqui, Vou querer mais barato, mais barato, ó, esse lance aí, ó, essa fera aí, mano, ó, vamos colocar aqui, ó, 3 e pouco, ó, esse cara disputando ali, op, não, última, última passada, vai, última passada encontrando, tá, Vamos ver a próxima cartinha, ô, agora, não, não, barato, tá, a última baratinha, vamos lá aqui, ó, Mais uma passada, agora, tá, e 4.200, ainda bem que não deu, beleza, manos, se vocês forem mais rápido, melhor, tá, Aqui vai 5, tá no lucrinho ali, mais uma por 5, não sei se eu consegui vender uma ou outra aqui, tá, Vou ver aqui agora, vamos ver, vamos dar uma conferida, ainda não, porém, é, lancei agora, tá, É, então temos que esperar, ó, ó, olha, perdi todas, acho que compraram por 5, tá, Então temos que esperar ela baixar o horário ali, eu não vou ficar aqui 5 horas esperando, tá, Mas logo ela, ela baixa ali, já vende, ó, tá, 14 ali e tal, ó, logo, quando tiver próximo dos 10 segundinhos, Ela vai vendendo feito água ali, tá, vai subindo ali, certinho, então, pessoal, tentem vocês aí, Eu tô, vocês podem ver que eu tô comprando na segurança mesmo aqui, ó, tá, sem, sem problema algum, tá, Lógico que, é, vou reiterar, o ideal é comprar aí abaixo de, primeira coisa, identificar se ainda está valendo, né, Porque às vezes você tá pegando aí numa terça, quarta-feira, pode ser que tenha alterado os valores, tá, Aí você faça o teste, né, compra e já tenta vender pra ver se tá valendo, tá, E dá pra fazer aí até um investimento, ó, com consumível também, esgotou aí as possibilidades de jogadores por enquanto, Eu acho difícil, né, porque tem uma, uma gama aí muito boa pra fazer investimento de jogadores, tá, Mas o próximo vídeo meu é, é, é trade bruto, tá, comprou, vendeu, comprou, vendeu, tranquilo? Podem ver que já, 4, ó, vai ficando um pouquinho mais a, a noitezinha assim, ó, Não, essa aqui já foi, vai ficando mais a noite, vai tendo mais, é, menos cartas, né, Pessoal abrindo menos packs e tal, tô aproveitando aqui pra mostrar esse vídeo, ó, Esse, esse vídeo aqui pra vocês, porque tem packs de consum, de consumíveis, que envolve consumíveis também, tá, Vocês viram que apareceu uma de 2,400 ali, ó, bom, hein, vamos ver aqui, ó, Opa, não, vamos lá, opa, Ah, 4, eu tô farto já de 4, mano, tô farto de 4, haha, Uuuuh, danado, 2,200, ó, não, Tem que ser rápido, né, pessoal, tem que ser rápido aqui, mas, isso não justifica, né, O que vale é o, opa, não, o que vale é o, a dica sendo apresentada aí pra vocês, tá, Aí vai de cada um aí, como é que vocês vão sniper, como é que vocês vão comprar, Eu acho mais prático dessa forma, porém, é, temos muitos, ó, já deu ban temporada, Eu vou parar por aqui, a dica foi passada, espero que vocês possam lucrar com mais as cartas aí, Se vocês não tiverem segurança, não importa, tá, é, dá uma segurada, Eu vou dar um, mais um tempinho aqui, uns 30 minutos, a gente já consegue vender as minhas aqui, E eu já mando pra vocês no Twitter mesmo, tá, então, o tempo que eu tenho pra, é, lançar o vídeo pra vocês, ó, Vamos pôr aqui, ó, ó, 5h48, é o tempo de, é, o par, né, que vocês falam, né, Descer o vídeo pra vocês aí, e aí a gente já mostra lá no Twitter, tá, as vendidas, beleza? Fantástico, até o próximo vídeo, próximo vídeo, jogadores aqui pra vocês, tchau! Galera, eu vou deixar na descrição aí, o link do canal do FIFA Trade Channel, Não o conheço pessoalmente, não trocamos ideias, mas é um camarada que eu acompanho já faz um tempo, Desde a época do Xbox 360 que ele fazia trade, ele hoje faz no Xbox Only, live de trade, Hoje aí no YouTube é muito difícil de você achar, então, eu aconselho vocês a estarem acompanhando o FIFA Trade Channel, Sempre traz umas dicas bacanas lá, tá, galera? Ele faz com item diferente, ele faz uniforme, ele faz escudos, cara, ele faz muita coisa, Cartinha de trozamento, troca de posições, então, assim, é muito bacana de você acompanhar, É um conteúdo bem bacana mesmo aí, Valeu, viveiros! Beleza? Aqui é o Ricardo, trazendo mais vídeo para o nosso canal do FIFA aí hoje, Pessoal, vídeozinho de footdraft, vídeozinho patrocinado pelo FIFA Trade Channel, velho, Se você quer aprender a ficar rico no FIFA, fazer vários trades, enriquecer, lucrar, Vocês precisam conhecer o canal FIFA Trade Channel, abração para o canal FIFA Trade Channel, Visitem lá, lá tem várias aulas, cara, esse pra mim, na minha humilde opinião, o FIFA Trade Channel, Ele é o maior YouTuber em relação a trade, ele é o melhor, cara, em relação a trade, Trade, ele é fantástico, esse cara, ele, né, vamos fazer tal, tal coisa, não, ele vai e faz mesmo, Ele é fantástico, quem não conhece, vai lá conhecer o trabalho do cara, FIFA Trade Channel, Conosco, FIFA Trade Channel! Que você é um gênio do trade aí, tá conosco, sucesso para você também, FIFA Trade Channel! Mandar um salve para o FIFA Trade Channel, fica sempre aquela dica para a galera que sente saudades dos meus vídeos de trade, FIFA Trade Channel é o cara que representa aí, nas dicas de trade, para a galera, manda muito bem no cupar! Eu queria deixar muito meu agradecimento ao FIFA Trade Channel, que me ajudou muito no começo, né, Que eu aprendi com eles, queria indicar o canal deles para vocês, galera, É, vão lá, se inscrevam, dá aquela força, o cara é uma ferra em trade, Eu faço os trades dele direto, então, quero deixar a minha indicação e aquele abraço. FIFA Trade, tu é, gosta demais, irmão, você sabe que eu sou teu fã, né, Te admiro demais, meu brother, tamo juntoço, Nosso amigo FIFA Trade aí, mano, quem curte FIFA, mano, que é feio raiz, Que feio nato, mano, passando cá na FIFA Trade, mano, é sensacional, Dá muita dica para vocês, velho, velho, na boa, Eu não divulgo o canal, que, velho, não seja bom, né, cara, Mano, com certeza, o FIFA Trade aí, velho, na boa, Além de ser um cara muito gente boa, muito humilde, cara, Ajuda vocês no FIFA, então, só vai, fica tudo nosso, nada dele, Valeu, irmão, tamo junto, forte abraço, meu brother. FIFA Trade Channel aí, um abraço para o FIFA Trade Channel, Grande canal de trade aí, com certeza. O melhor, o melhor canal de trade do YouTube, Não tem outro, não tem outro, FIFA Trade Channel, link tá na descrição do vídeo, Ele que tá patrocinando esse draft. E aí E aí E aí E aí Amém.